A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esta alegria Dança que amanhece o dia Pra se cantar Gira que essa gente aflita Se agita e segue No seu passo Mostra toda essa poesia De olhar Deixando versos na partida E só cantigas Pra se cantar Naquela tarde de domingo E fez o povo inteiro chorar 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 La, 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 la. Deixando o verso na partida e só cantigas pra se cantar. Naquela tarde de domingo fez o povo inteiro chorar. Me fez o povo inteiro chorar Te fez o povo inteiro chorar Me fez o povo inteiro chorar Me fez o povo inteiro chorar A CIDADE NO BRASIL 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 E SONHAM E SONHAM COM MELHORES TEMPOS LINDOS CONTEMPLAM ESSA VIDA NUMA CELA ESPERAM NOVA POSSIBILIDADE DE VER EM ESSE MUNDO SE ACABAR A ARCA DE NOÉ O DIREGÍVEL Não voam Nem se podem flutuar Não voam Nem se pode flutuar Não voam Nem se pode flutuar Ê Ê restaurant E Justiça Eu vou te dar de galho, volto marcado, eu volto feliz. Eu vou te dar de galho. Eu vou te dar de galho, volto marcado, eu volto feliz. Eu vou te dar de galho, volto marcado, eu volto feliz. Eu vou te dar de galho, volto marcado, eu volto feliz. Eu vou te dar de galho, volto marcado, eu volto feliz. Eu vou te dar de galho, volto marcado, eu volto feliz. Eu vou te dar de galho, volto marcado, eu volto feliz. Eu vou te dar de galho, volto marcado, eu volto feliz. Eu vou te dar de galho, volto marcado, eu volto feliz. Eu vou te dar de galho, volto marcado, eu volto feliz. Eu vou te dar de galho. Eu vou te dar de galho, volto marcado, eu volto feliz. Eu vou te dar de galho. 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 Enquanto os homens exercem seus podres poderes Motos e fuscas avançam os sinais vermelhos e pernas verdes, somos os boçais Queria querer gritar setecentas mil vezes, como são lindos, como são lindos os burgueses e os japoneses Mas tudo é muito mais Será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica Que sempre precisará de ridículos tiranos Será, será que será, será que será, será que esta minha estúpida retórica Será que soar, terá que se ouvir por mais de um ano Enquanto os homens exercem seus podres poderes Índios e padres e bichas negros e mulheres e adolescentes Fazem o carnaval Queria querer cantar, nada com eles Silenciar e respeitar seu transe no êxtase Ser indecente, mas tudo é muito mal Ouça então, cada paisano e cada capataz Com sua porriça e parar jogar sangue demais Nos pantanais, nas cidades catímpicas e nos gerais Será que apenas os hermetismos pascoais Os dons, os mil dons, seus dons e seus dons geniais Nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada mais Enquanto os homens exercem seus podres poderes Morrer e matar de fome, de raiva e de sede São tantas vezes gestos naturais Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo Daqueles que velam pela alegria do mundo Indo mais fundo, tins, bens e tais Será que nunca faremos se não confirmar A incompetência da América Católica Que sempre precisará de ridículos tiranos Será, será que, será que, será que, será Será que esta minha estúpida retórica Será que soar, será que se ouvir por mais de um ano Oi, então, cada paisano e cada capataz Com sua corrisse para jorrar sangue demais Nos pantanais, nas cidades catílicas E nos gerais Será que apenas os hermetismos pascoais Os dons, os mil dons, seus dons e seus dons geniais Nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada mais Enquanto os homens exercem os poderes Morrer e matar de fome, de raiva e de sede São tantas vezes gestos naturais Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo Daqueles que velam pela alegria do mundo Indo mais fundo, tins, bens e tais Du mais fundo, tins, bens e tais Du mais fundo, tins, bens e tais Eu conheço essa cara Essa fala, esse cheiro Essa tara de louco Esse fogo, esse jeito Escandaloso Você é guloso E quer me sequestrar Chega mais 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 Depois me leve pra casa Me prenda Nos braços Me torture de carinho Beijinhos Abraços Depois me coce Me adorce Até eu confessar Chega mais 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 Eu conheço essa cara Essa fala Esse cheiro Essa tara de louco Esse fogo Esse fogo Escandaloso Você é guloso E quer me sequestrar E quer me sequestrar Chega mais 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 Vamos lá. Uh, escandaloso, você é guloso e quer me sequestrar. Chega mais, chega mais. Chega mais, chega mais. Chega mais, chega mais. Uh, chega mais, chega mais. 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 A Vida A Vida A Vida Calma, 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 calma Eu falei Calma na partida O goleiro perdeu a mesma Sem vergonha, olha o score Também falei Calma nas oficinas Nos postos de gasolina Principalmente nas maternidades, hospitais e escolas Também falei Calma e silêncio na igreja E senhora harmonia onde quer que haja calma Olha as menininhas Manhãs, maçãs e maranhas E muita calma É mais cedo A Vida A Vida Em seus métodos diz calma Vai com calma Você vai chegar Se existe desespero Encontra a calma É E sem ter calma Nada você vai encontrar Deus vai criar Criador criou com calma E em sete dias Muita calma Demonstrou Calma Vocês aí Estão discutindo Tenham calma Faça só um sorriso Ele é de aviso Tenha calma Pois até hoje Sem haver calma Deus encontra o paca Tudo corre, corre No desespero O nervo até se mata Vocês aí Estão me ouvindo Tenham calma Faça só um sorriso Ele é de aviso Venha calma 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 Tereza, Tereza, Tereza Cadê Tereza? Onde anda minha Tereza? Cadê Tereza? Onde anda minha Tereza? Tereza foi um samba lá no morro e não me avisou Será que era o morro do crioulo, mas ainda não voltou Mas cadê Tereza? Onde anda minha Tereza? Cadê Tereza? Onde anda minha Tereza? Tereza, minha amiga, minha moça, eu gosto muito de você Sou um malandro, ciumado, machucado que espera por você Eu juro por Deus, se você voltar, eu vou me regenerar Eu jogo fórum no chinelo, meu baralho e a minha navalha e vou trabalhar Eu jogo fórum no chinelo, meu baralho e a minha navalha e vou trabalhar Mas cadê Tereza? Onde anda minha Tereza? Mas cadê Tereza? Onde anda minha Tereza? Tereza foi um samba lá no morro e não me avisou Será que era o morro do crioulo, pois ainda não voltou Mas cadê Tereza? Onde anda minha Tereza? Mas cadê Tereza? Onde anda minha Tereza? Tereza, minha amiga, minha moça, eu gosto muito de você Sou um malandro, ciumado, machucado que espera por você Eu juro por Deus, se você voltar, eu vou me regenerar Eu jogo fórum no chinelo, meu baralho e a minha navalha e vou trabalhar Eu jogo fórum no chinelo, meu baralho e a minha navalha e vou trabalhar Mas por Deus, cadê Tereza? Onde anda minha Tereza? Mas cadê Tereza? Onde anda minha Tereza? Mas cadê minha Tereza? Minha amada entolatrada, salve, salve A mais amada, adorada do meu Brasil Tereza? A minha glória é nacional Tereza? O negócio é você voltar, né? A rapaziada toda vez em cima já tá manada aí Olha aí, e tem um barraqueiro todinho de azul e rosa Todinho pra você, aquilo tudo, minha amiga Tereza? Come back, minha amiga, come back Sou um malandro apaixonado Caí na realidade que te amo Só quero você Depois de você, Tereza Vem depois, salve, Flavinha Olha aí, volta Volta, Tereza O negócio é você voltar Te quero, te quero, querendo, quero bem Quero, te quero, querendo, quero bem Chiclete, chiclete, mastigo, dor e dor Te choro, te choro, chuvinha, chuviscou Chamego, chamego, me deixa, me deixou Nego, chamego, me deixa, me deixou Adorador, adorador, adorador Adorador, adorador, adorador Adorador, adorador, adorador Adorador, adorador, adorador Mas... Eu te espero porque o grito dos teus olhos é mais Longo que o braço da floresta e aparece atrás Dos montes, dos ventos e dos edifícios E o brilho do teu riso é mais Quente que o sol do meio-dia e mais e mais E o brilho do teu riso é mais Te quero, te quero, querendo, quero bem Quero, te quero, querendo, quero bem Chiclete, chiclete, mastigo, dor e dor Te choro, te choro, chuvinha, chuviscou Chamego, chamego, me deixa, me deixou Adorador, adorador, adorador Adorador, adorador, adorador Adorador, adorador, adorador Mas... Eu te espero na porta das manhãs porque O grito dos teus olhos é mais e mais e mais E depois que você partir O mel da vida apodreceu na minha boca Apodreceu na minha boca Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Oh, uh Uh, uh Uh, uh Música É manhã o sol já vem Vem sorrindo para mim E dizendo que a tristeza Logo, logo vai ter fim Logo, logo vai ter fim É mais um dia que se vai Vai levando a minha dor Pois a lembrança de você Há muito tempo me deixou Oh, yeah Há muito tempo me deixou Quando a chuva cai eu sinto Sinto no meu corpo inteiro A vontade de ser livre E sair do lugar de Deus Oh, yeah E sair do lugar de Deus Vai levando, vai levando, vai levando Ueda, ueda, ueda Ueda, ueda, ueda Novamente em nosso dia a dia Tentando saber onde chegar Sobrevivendo com nossa alegria E a magia de poder cantar Bate o pulpo em nossa avenida Convocando uma reação Convocando uma reação E entrar se entrar no teu ritual Temporal Lindo mesmo é ver o meu povo No rojão No rojão Fim de far Oh, yeah 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 Bora pra pegar, largar, bora pra socorrer Novamente em nosso dia a dia Tentando saber onde chegar Sobrevivendo com nossa alegria A magia de poder cantar Bate o pulpo em nossa avenida Convocando uma reação Viva a galera, desperta da esfera Com a força do teu coração Vai com garra nessa meta, meu irmão Chora não Enfrente a vida e sinta a situação Canta morre não Desconverte e entra no teu ritual Temporal Lindo mesmo é ver meu povo No jantar Tentando a vida e logo Não tá mais Não tá mais Nah, bora pra pagar, largar Amém. 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 E é um cão vagabundo e uma conça pintada Se amando na praça como os animais. Uma moça bonita de olhar carteado Deixou em pedaços o meu coração. Uma onça pintada e seu tiro certeiro Deixou os meus nervos de aço no chão. Uma moça bonita de olhar carteado Deixou em pedaços o meu coração. Uma onça pintada e seu tiro certeiro Deixou os meus nervos de aço no chão. Amém. 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 É o som, é a cor, é o suor É uma dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve Chora e não vive, apenas aguenta Uma gente que ri quando deve Chora e não vive, apenas aguenta Uma gente que ri quando deve Chora e não vive, apenas aguenta Mas é preciso ter força, é preciso ter rasta É preciso ter grana sempre Quem traz no corpo uma marca Maria, Maria mistura dor e alegria Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça É preciso ter sonho sempre Quem traz na pele essa marca Possui a estranha mania E ter fé na vida Ei, ei, ale, 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 ale Ale, 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 ale Ale, 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 ale Ale, 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 ale Ale, 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 ale Ale, 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 ale Ale, 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 ale Belém, belém do sacacá Belém, belém do açaí Belém, belém do grão-pará Saber a calma para ir Perder a pressa para estar Perder o verbo para si Saber o sonho para lá Ouvir a rima para a dor Cantar a nota para o céu Achar a forma para a flor Naturalmente para ler Viva Belém do Tucupi Belém, belém do sacacá Belém, belém do açaí Belém, belém do grão-pará Viva Belém, cupuaçu Belém, belém do bacuri Belém, belém que tem jogo Belém, belém do Tucupi Belém, belém do Funaré Belém, belém da pereba Belém, belém do Icarapé Belém, belém do Maracujá Viva Belém do Curitim Belém, belém do Mutuã Belém, belém do bacuri Belém, belém do Tucumã Viva Belém do Tucupi Belém, belém do sacacá Belém, belém do Tucupi Belém, belém do Pub rude A muito tempo atrás Na velha Bahia Eu imitava Little Richard e me contorcia As pessoas se afastavam pensando que eu tava tendo um ataque de epilepsia De epilepsia No teatro Vila Velha, velho conceito de moral Bosta nova pra universitário, gente fina e intelectual Oxalá, oxum, dentei, oxossi, de não sei o quê De não sei o quê Oh, 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 oh Let's rock and roll Yeah, 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 let's rock and roll Carruagem foi andando E uma década depois, nego dizia que indecência Era o mesmo feijão com arroz Eu não podia aparecer na televisão Pois minha banda era nome de palavrão Nome de palavrão E lá dentro do camarim, no maior abafamento A mulherada se enxergando Altos pratos suculentos E do meu lado um hippie punk Me chamando de traidor do movimento Eu só aguento Traidor do movimento Oh, rock'n'roll Yeah, 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 that's rock'n'roll O negócio é rockão antigo Alguns dizem que ele é chato Outros dizem que é banal Já o coloco em propaganda Assuntos de comercial Mas o bicho ainda entorta Minha coluna cervical Coluna cervical Já dizia o eclésio eclésiastes Há dois mil anos atrás Debaixo do sol não há nada novo Não seja bobo, meu rapaz Mas nunca viberto vem fazer aquilo que Chuck Berry faz Chuck Berry faz Rolova Beethoven E pra terminar com esse papo Eu só queria dizer Fala, Raulzinho Que não importa o sotaque Sim, o jeito de fazer Pois a música é ceguindo E Genival Lacerda Ainda tem a ver com eu Que foi o Jerry Lee É o bicho de Jerry Lee Por aí os sinos dobram Isso não é tão ruim Pois se são os sinos da morte Ainda não bateram para mim E até chegar a minha hora Eu vou com ele até o fim Com ele até o fim Oh, rock'n'roll Yeah, yeah, yeah That's rock'n'roll Shake your little singing, baby Oh, rock'n'roll Yeah, yeah, yeah That's rock'n'roll Do the city, Coco, Bach Oh, rock'n'roll Yeah, baby Yeah, yeah, yeah That's rock'n'roll Yeah, yeah A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL